Olá mamãe, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, eu já tinha avisado em alguns vídeos passados, né? Estamos aqui em Fortaleza, na casa da minha mãe, tá? E pra inaugurar essa temporada de vídeos aqui, durante essa nossa estadia, hoje eu vou começar com uma visita que eu fiz a nossa escrita que se tornou uma amiga muito querida pra mim, a Cied, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês como foi a nossa visita lá na casa dela, que foi uma visita muito agradável, tá? Então, segue o vídeo. Chegamos aqui na casa da minha amiga, a Cied. Isabela tá dormindo e eu vou descer agora pra chamar ela, tá bom? Minha amiga, esqueci minha máscara, só um minuto. Brutinho! Meu amor! Muito bom te ver! Vamos entrar no dia de toda maquiada. Não, mas o que é assim? Eu vou fazer a foto, o que é? E pra assar eu não posso, tem que botar a coisinha na coisinha, porque senão não é a gente. Oi mamães! Então aqui, estamos já acomodadas. A gente já papiou um pouquinho. A Cied, a Cied, gente, eu vou apresentar pra vocês. A Cied é uma seguidora e ela está no grupo de mães. Acho que vocês já viram comentar sobre ela aqui no YouTube, né? No último, um dos últimos vídeos. E a Cied virou uma irmã pra mim, porque como eu moro, né? Em outro estado, né? No estado de São Paulo. E a Cied é aqui da minha terra, do Ceará. Ela mora no horizonte, que é bem próximo da minha casa. Então eu não podia deixar de vir aqui conhecer a Cied, que a gente acabou se tornando uma grande amiga. Eu chamo ela de irmã, a gente se chama de irmã. A gente tem muita afinidade também. A gente se deu muito bem. E eu queria que ela falasse o oi pra vocês, né? Alguma coisa. Oi, Cied. Quando eu encontrei a Kelly, foi naquele período em que eu tinha acabado de ter bebê. E eu via vários vídeos, né? De vários youtubers. E eu via ela justamente em um vídeo que ela tinha vindo pra Fortaleza. E ela citava Fortaleza. Então aqui me chamou a atenção. Eu comecei a acompanhá-la. No vídeo que eu vi, eu já senti que a gente tinha alguma afinidade. Aí, depois de eu ter visto alguns outros vídeos, ela falou do grupo de Mães do WhatsApp. Um grupo que realmente é libertador, porque a gente aprende demais. A gente conversa e aprende muita coisa. E aí, depois de eu entrar no grupo, a gente aprofundou a nossa amizade, né? No privado e tal. A gente tem as nossas conversas. E hoje, graças a Deus, que Deus nos possibilitou da gente estar aqui. Compartilhando esse momento e fazendo uma simbólica troca. Vamos fazer uma troca de presentes. Isso, algo que eu queria muito e algo que ela queria muito. E que a gente não tinha acesso, não queriam. Isso. Então a gente vai fazer uma troca de presentes. A CED tinha me prometido mandar um presente, né? Recebidos do coração. E a CED queria mandar daqui do Ceará, pra mim, lá em São Paulo. Uma fraldinha que não tem pra gente ir lá. Então, como eu vim visitar a minha amiga, eu também não poderia deixar de trazer um presente pra ela. E o que que eu pensei? Eu vou levar uma fraldinha pra ela, que não vende aqui, mas que vende lá. Então nós vamos trocar, tá? Antes de a gente fazer a troca de presentes, escreve aí embaixo nos comentários. O que que você acha que a CED vai me dar de presente? Qual a fraldinha que ela vai me dar? Então, né? Então, a fraldinha é a Baby Be Free. Olha aqui, gente. Que legal. Esse aqui é um sono de consumo de muitas mães. As meninas do grupo estão loucas por essa fralda. E a CED deu pra mim pra fazer uma invejinha pras meninas do grupo. Né, CED? Uma invejinha boa. Uma invejinha santa. Eu queria também estar dando um lencinho da Baby Be Free, mas só que aqui na minha cidade, na cidade vizinha, não estava a tentar. Então, atenção, eu vou dar no outro, que eu sei que ela também tem vontade, mas não tem muita coragem de dar o valor que o mercado tá... Hugs One Done. Sou doida por esse lenço. Sempre eu vejo ele na prateleira e fico, não, na próxima eu compro. Na próxima. E ganhei ele agora, obrigada. Obrigada, Fie. Obrigada. Então, agora eu vou dar o meu presente pra ela. Fraldinha da Capricho Bummies, que a CED também é louca pra ter. Com certeza, porque por aqui não tem. Já procurei, mas não encontro. E até pra comprar na Amazon também é bem difícil. Chegou na Amazon, agora o Fred tá caríssimo. Muito obrigada, amor. Tá, Deus abençoe. Tem a próxima aqui. Ih, gente, olha aqui o lencinho ostentação. Meu Deus, esse foi aí. Deixa eu começar pra baixo. Lencinho da Mostela. Também é um sonho de consumo pra muita gente. Nunca usei, não conheço. Tem um cheiro maravilhoso. Ai, que delícia, viu? Que delícia. Muito feliz. Só brincar. Então é isso, meninas. Vim aqui ver minha amiga. Minha irmã do coração. Fico muito feliz. A CED andou até sumida do grupo um tempo. E a gente veio aqui e puxou a orelha dela. Falei, CED, aparece mais. Eu me sinto muito bem quando ela tá no grupo. Me sinto em casa, pra falar a verdade, né? Que eu não tenho muitas amigas cearenses, né? Que eu possa conversar lá fora. E pra vocês que não têm a experiência de estar frente a frente com a Kelly Ursula. Ela é uma pessoa magnífica, simples. Assim, de um coração assim que deixa a gente totalmente à vontade. Ou a gente consegue abrir a porta da casa da gente, por mais humilde que seja. Então, assim, foi uma grata experiência. Muito obrigada por você ter feito esse momento acontecer. Fico feliz. Fico feliz de estar aqui. Agora vou... Me ligou um pouquinho. E a gente poder... Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, tá? Curte o vídeo. Comenta aí embaixo se você gostou. E se inscreve no canal. Estamos rumo a mil inscritos. E espero que vocês estejam junto com a gente. Pra fazer parte da nossa nova família. Que tá crescendo cada dia a mais, tá bom? Então, um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Então, meninas. Estamos aqui com a Ciede. Minha amiga. A gente esqueceu a máscara, amiga. A gente esqueceu a máscara. Ai, Kelly, não tem que fazer de máscara.